Sei que não sou bonito Vá reclamar com Jesus Cristo Sei que não sou bonito Vá reclamar com Jesus Cristo Só não me fura madeirante da parede não Não me lambo general de todo o barracão Para colar aquela foto gay do Brad Pitt Eu sou feinho, mas mando bem Melhor comigo do que sem ninguém Até porque paixão Tu também não é um avião Até porque paixão Tu também não é um avião Sai, Brad Pitt!